Ganho um salário mínimo, será que eu consigo comprar minha casa própria financiada? Vamos ver agora. Pessoal, já deixei pronta aqui então. Valor de imóvel, coloquei 135 mil reais, coloquei a cidade de Fernandópolis, mas eu quero deixar um ponto muito interessante aqui. Qualquer cidade que tiver lote até 35 mil reais, é possível fazer esse processo para quem ganhou um salário mínimo, tá? Aqui dá uma casa de dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Vamos para o próximo passo. Então a gente está aqui, os dados pessoais, o mais importante está aqui, o salário mínimo, 1.320, preenchi os dados que a Caixa Econômica Federal pede. Vou colocar na modalidade terreno mais construção, que nós somos especialistas com 24 franquias, atendendo todo o território nacional. Vou colocar na tabela praias para vocês terem uma base, que a entrada fica mais barata. E a gente chega então a quanto? 47.237 de subsídio, 79.473 de financiamento, pedindo uma entrada apenas de 8.289. E olha o juro, 4.33 ao ano, parceria de 385, termine em 363. Essa é a sua oportunidade para ter a casa própria, pegando carro, moto, a Construtora União pode parcelar também isso no cartão de crédito, ou você pode usar a sua EGTS. Está esperando o que? Para ser a próxima família feliz. Construtora União, você sonha. Nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto